Quando um é organizado e o outro não, primeiro de tudo, de quem é a culpa. Primeiro, não existe culpa. Não tem culpa de ninguém. Cada um nasceu de um jeito. E como a gente falou, geralmente os opostos se atraem. Se atraem por quê? Até porque a gente está aqui nesse mundo para um ajudar o outro a crescer. Então, geralmente os opostos se atraem mesmo para que a gente possa ajudar um ao outro a crescer. Não entenda você organizada, principalmente as mulheres organizadas, que você é a boazona sensacional e que você vai ajudar o seu marido a ser organizado, sensacional, maravilhoso. Porque ele também tem muita coisa para te ensinar. Baixa tua bola aí. Mas... Ok, obrigada. Mas, assim, como estamos juntos para nos ajudarmos, cada um vai ajudando o outro a crescer, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Lógico. A mulher normalmente gosta mais de organização. Perfeito. Já chegamos nesse ponto. Dois. É ela que geralmente vai começar a instalar uns sistemas de organização pela casa. Certo? Ela vai começar, é o que eu vejo na maioria das minhas alunas, elas vão, fazem o método reorganize, começam a implementar as coisas em casa. E a maioria das coisas já começam a dar certo. Por quê? Porque ela já vai mudando o ambiente. E aquele ambiente já vai influenciando as pessoas que moram ali dentro. Ela já chega... Aí, lógico, você já chega com um tom a menos. Sabe um tom a menos? Porque antes... Eu costumo dizer que antes delas passarem pelo processo do método reorganize, elas chegavam com um tom impositivo. Boa. Um tom de tipo assim... Explica só o que é método reorganize. Método reorganize é a minha formação de personal organizer, que muitas mulheres também fazem para começar aplicando em casa. Só que geralmente elas se apaixonam tanto que elas querem trabalhar com isso e levar isso para outras casas, para outros lares. A ideia é que a gente transforme esses lares, através da organização, em lares divinos. Em lares porque Deus não gosta de bagunça. O nosso Deus é um Deus de ordem. Então, se Ele é um Deus de ordem, que a gente implemente a ordem em tudo que a gente faz dentro da nossa casa, dentro da casa dos outros, inclusive. Sabe? E eu entendo, sinceramente, hoje, que o meu trabalho é muito divino porque eu levo isso para a casa das pessoas. Assim como as minhas alunas. E aí, quando elas passam por esse processo, elas começam a implementar isso dentro das casas delas. Até porque, o que eu falo, mesmo que você queira que o seu foco já seja trabalhar com isso, você tem que passar por isso dentro da sua casa primeiro. Dentro da sua família. Para poder conseguir passar isso para outras pessoas depois. Aí, elas começam ali a implementar, né? Os sistemas e tudo mais. Mas antes de passar pelo processo, elas chegavam, geralmente, com um tom mais impositivo. Do tipo assim, olha só, eu sou a organizada da casa, eu falei que o copo é aqui, o copo é para ficar aqui, eu não quero que ninguém discuta comigo. Aí, de você se tirar esse copo daqui. Aí, de você se tirar essa porcaria desse copo daqui. Aí, o pessoal tira e não devolve. Ela fala, mas eu já não falei 50 vezes que o copo é para ficar aqui, né? E ela começa a entender formas de conversar com a família e explicar por que aquele copo pode ficar ali. Conversar com a família, inclusive, se o copo deve ficar ali mesmo. E se tem um outro lugar para o copo ficar, que todos cheguem numa conclusão, num equilíbrio, né? Em algo mais equilibrado para todo mundo se encontrar dentro da casa. Perfeito. Passado esse estágio, às vezes elas chegam num ponto em que assim, ah, Priscila, mas eu já tentei tudo isso. E aí, eu continuo fazendo. Eu continuo dando exemplo. Porque aí eu falo, olha, continue. Porque ao dar exemplo, você tem que viver aquilo que você fala. Ao dar exemplo, você está mostrando para as outras pessoas o jeito que é melhor de ser. porque elas vão ver refletido na tua vida, sabe? Aquela ordem, aquela paz que você tem com a organização. E elas vão querer isso para elas também. Então, vai ficar mais fácil de convencer, digamos assim, todo o restante da família. Se ainda sobrar um ou outro desgarrado ali, uma ovelha ainda perdida, né? Que ainda não colocou na cabeça, sabe? A gente vai repetindo, a gente vai repetindo, a gente vai repetindo. Sempre com muito amor, sempre com muito carinho. nunca com imposição, nunca com força, né? Porque não é assim que a gente convence as pessoas, sabe? Mas sim por exemplo, né? Mas sim por repetição, mas sim por ensinamento, sabe? Por paciência, com amor, porque quer coisa melhor do que alguém que chega para você e fala assim, poxa, olha, tem uma forma legal de você fazer isso aqui. E mesmo que a pessoa já tenha falado 50 vezes com você, né? Não tem coisa pior do que ela chegar e te dar um esporro. Fala assim, mas eu já falei isso para você que não é dessa forma, que não pode deixar não sei quantos dedos em cima da câmera, Priscila, para filmar. Tipo, quando você chega e você quase que ensina de novo, sabe? Com carinho, com ternura, a pessoa vai aceitar e ela mesmo vai engolir, sabe? Do tipo assim, cara, ele já me explicou isso. Eu estou fazendo errado ainda. Não acredito. Tipo assim, você não precisa dizer nada. Só precisa explicar de novo, sabe? Explica de novo que a pessoa vai entender, né? E não, e não, não foi um recado para você. Foi justamente uma coisa para que vocês usem em casa. Mas assim, chega também num ponto em que mesmo que você repetindo e tudo mais, às vezes, é como se você olhasse e falasse assim, gente, mas eu acho que essa pessoa não tem jeito. Eu às vezes olho para o meu marido e eu acho que ele não tem jeito, porque eu já tentei várias vezes. Eu já tentei todos os recursos. Ou eu olho para o meu filho, eu olho para a minha cunhada, eu olho para a minha mãe e eu acho que ela não tem jeito. E aí, quando não tem jeito com as técnicas humanas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir ajuda de quem realmente consegue transformar as pessoas. Boa! A gente tem que pedir ajuda de Deus.